Aplausos 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 Mamãe Ela depois que ela se falou Mãe, ela não vive mais Pra ela, era muito possível, né E E minhas filhas, Andresa E a Biela Era o Sinac, eu adotei meu coração Que eu amo Muito também São tudo pra mim E Deus me desejou com dois gêmeos Que são só bênçãos na minha vida Só bênçãos Então, eu vi com eles Eu falo que Deus me deu dois caretas Dava três, que deu uma vez a menos Então assim Eu quero agradecer muito no meu coração E dizer que tudo que eu passei Tudo que eu venci Que eu cheguei aqui É porque eu não sei se sabe o mundo Tá? E daí eu vou se sair Se sabe o lugar Obrigada Obrigada